E aí 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 Bom dia boa tarde boa noite quando está conversando mais um vídeo do Duarte um 10 dessa vez é copiado Polaris onde ela vai destilar todo o ódio dela sobre esse filme que eu tinha gostado mas estou começando a desgostar por causa da Polaris Polaris se me apresenta e fala um pouco do filme sem dar spoiler e vai ficar caso acho que vendeu o filme errado não não te vende o filme errado não deu o filme errado a sua psicóloga que mergulha sua mente falou do filme aí eu falei do filme aí eu gostei do filme entendeu achei o filme da hora aí aí você sabe para descobrir não é o filme que ela falou para mim aí é pica aí é pica culpa nem mim eu também fui nada só psicóloga então não é o filme que ela falou para mim muito errado muito errado muito errado da psicóloga muito errado muito errado melhora melhora manda para ela melhorar para ela melhorar então você tinha visto o filme antes mesmo de eu falar do bagulho está doido e aí ela postou no Facebook falando do filme postou nada eu tô falando eu vi que ela postou no Facebook tá 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 bom aí eu falei pô então eu vou ver então mas que você pode falar do filme da esponha e cara tu conversa muito bem tá indo muito mal só isso que eu posso dizer a sinopse do filme é que eu dei uma sinopse do filme não fala um resumo do filme sem dar esponha ou difícil né eu acho uma mulher negra de pele clara e etc no caso do Brasil ela seria parna que ela mora no bairro de rico branco eu só não sei se é nos Estados Unidos na Europa não sei se é longe enfim ela mora no bairro de rico e a gente acompanha a rotina dela tendo que se mascarar para viver nessa sociedade né só que aí tipo começam a aparecer duas pessoas negras retintas que meio que mexe com o passado dela é tipo isso eu acho que uma parada que o filme faz bem igual você falou o começo dele é muito bom é que você vê que ela tá ela tá querendo fugir da cor dela tá ligado enquanto os filhos dela tão um tá enfrentando o racismo em si e a outra tá tentando buscar a sua real identidade tá ligado eu acho que ele mostra muito bem sim sim é praticamente uma de nós praticamente praticamente aqui no Brasil essa daí a fazer um Tik Tok e botar lá conseguir a vaga por cotas já tá galera brigando no Twitter xingando até que tá tirando a família dela no Brasil é verdade né tem certeza tem certeza e sem dúvida é só daí ela não entra no Afropunk a galera bota arreguendo comenta né aqui no Brasil provavelmente não né bom dia senhora olhos e você tá bem tô 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 bem tô bem não esse cabelo dela tem uma ziquezeira pesada a ansiedade porque vai ter nesses encontros com esses personagens aí encontro não né ela fica vendo eles aí isso acho que que dá uma ansiedade desgramada no que ela começa a se forçar aí você fica muito agoniado por mas eu fiquei eu comecei a passar minha cabeça e alguns eu acho que uma parada que não faz bem também é criar um 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 suspense a trilha sonora dele eu acho que funciona muito bem para isso e ele te criou ele te criou um banho que vai acontecer tá ligado o que vai acontecer para a frente e tipo o trailer já dá meio que um spoiler já só de mostrar só aquela frasezinha ali que ela bota tá ligado eu acho que ele já dá um spoiler muito grande eu pensei que eu pensei que em algum momento era tipo ela tava meio que projetando essas pessoas também você pensou disso daí e eu achei que era coisa da cabeça que você dava no começo sabe é porque tipo ela vem não vem ninguém vê não tá vendo coisa que foi que era tá falando qual o seu problema hoje tem gente querendo nos machucar alguém que usa violência contra a gente e aí é o final quando você quer falar sobre essa segunda parte você fala acha que desbanca vai por água abaixo e eu acho que o filme para mim desbanca no exato momento que era da festa para mim ali acabou tem gente querendo nos machucar ali ó porque tá tendo a festa inauguração do projeto social dela lá aí nisso esses dois aí vão vão nessa festa me confrontar ela aí quando ela vem ela começa a despirocar ela também achava que era coisa da mente dela ou sei lá ela começa a despirocar aí nisso todo mundo olha ela olha para ela começa a tentar isso acontecendo aí até que o cara grita mãe aí pronto aí corta a cena aí mostra cinco dias antes deles irem deles deles sarem aí tá ligado aí começa a contar tipo que motivava ele eu acho que igual você falou acho que precisava mostrar pelo menos como é que era como é que foi um pouco da infância desse né nem que seja tipo de relança eu acho que foi muito deslocado né cara eu não sei eu acho que uma da eu achei muito do nada eles pegaram o menino botar uma sacola no menino falar para o irmão bater com uma bola de basquete e cara que porra é essa do nada eu achei legal a cena da da menina ali de vestido amarelo quando ela descobre que eu entendo o personagem dela porque tipo ela era só querer uma mãe uma figura feminina na casa dela e pelo que parece ela não teve e a irmã dela teve tudo que ela teve entendeu ou entendo a mudança brusca dela de pensamento ali de agir da forma de agir eu gostei dessa cena você gostou eu achei uma bosta eu não curto muito acho que é porque tipo assim o filme ele tem uma clara tipo assim ele começa falando sobre a questão de uma mulher negra de pele clara num ambiente branco que mesmo ela não tendo a pele retina também ela não tendo os traços super marcados ou coisa do tipo ela tá ali tentando se inserir mas ela tem toda lembrada daquela mulher da lira falando do cabelo tendo que pensar no que vai falar e aí o filme segue essa direção da pessoa de negra de pele clara nesse ambiente e aí do nada ele insere personagens que são negros retintos que tem outras complexidades outros tipos de enfrentamento outras paradas tentas outros estereótipos ruins e coloca eles como vilão sabe e aí ele quebra esse que é o problema para mim tipo eu entendo tipo não é que eu falo nossa isso é impossível de acontecer não contra não é isso tipo eu acho que quem pensou no filme tinha que ter pensado melhor sabe ou se fosse trabalhar essa questão da mulher preferir seus filhos de pele mais clara do que seus filhos de pele mais escura trabalhar isso não transformar só eles como vilão sabe eu senti é eu senti que o filme ficou muito ah não eles são vilões ah estão aí ah nossa compra aí que eles são maus ah não sei o que sabe tipo meio que para mim não dá a única coisa que eu consigo pensar é pessoas de pele clara graças pessoas de pele mais escura sabe para mim a única leitura que eu consigo fazer porque já é um negócio que rola muito em mídia porque sempre quando vão achar escalar alguma 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 cota ou etc tipo eles sempre escolhem o livro de pele clara sabe é raro nesse momento de colocarem a escolherem a pessoa de pele mais recente ainda mais se for mulher sabe então eu acho que o filme foi para um lado que quebrou muito o que ele queria passar sabe tanto que no final fiquei sem entender qualquer mensagem qualquer mensagem sabe tipo o que que ele trouxe sabe na real qual a mensagem para você na real o que aconteceu outra parada que eu achei para não para pensar que você acha meia bússia é o marido dela tá ligado em nenhum momento tem nenhum tipo de conversa com a família da família dela só não consegue eu acho que o maior ato de conversa quando eles estão fazendo sexo aí o marido quer tirar a peruca dela porque dá a entender que o marido meio que ama ela do jeito que ela é tá ligado não precisa ela se adequar as mulheres que estão em volta aí ela vai lá e não permite acabou tá ligado não tem muito um diálogo entre a família em si até o irmão fala que ela só ela não gosta de negros não gosta de negros ele não pode ser nada do tipo acho que realmente faltou um diálogo e acho que também vou faltou mostrar um pouco passado igual e igual aqui mostrando fitas poderá mostrar algumas fitas no passado dele tá ligado que ela não tem acerto porque só fica tipo ah eu deixei vocês com minha irmã e a minha irmã que ficar com vocês vocês ficaram com seu pai seu pai é mal pronto aí vocês ficaram muito mal é tipo isso né aham o que é um negócio muito grave para você jogar assim de graça sabe abandonar dois filhos ter outra família é uma parada muito grave sabe eu poderia até eu acho que faltou tempo nesse filme eu acho que é o mesmo tempo que igual no final você falou que fica sem 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 explicação no final do nada vira uma chave na mãe e ela começa a agir como como eles querem tá ligado como os filhos dela retidos eles querem aí na primeira oportunidade dela ela mente o pé igual aconteceu antes e não dá para comprar esse negócio eu acho que dá é igual aqui ó tipo eles revisitam a família eu acho que não é para bem visitar né mas eles vão na casa da família de novo porque o aniversário da irmã dele aí vamos com comemorar o primeiro aniversário da família é uma coisa que não faz sentido nem naquela cena ele querer matar o pai porque é mais uma coisa de transformar em vilões de graça sabe qual é qual é a motivação sabe sim sim olha o YouTube me recomendando aqui obrigado YouTube obrigado mas eu entendo seu ponto eu entendo seu ponto eu acho que sei lá acho que faltou o tato eu acho que mais tempo de mais que daria tá ligado é talvez é porque é um negócio muito sério são assuntos muito sérios para ser jogado assim sabe quer falar sobre pessoas retintas família e tudo mais sabe eu acho que pega muito no negócio que essa pessoa não soube trabalhar direito era melhor continuar no suspense só falando da da mulher nesse bairro de brancos acho que ficaria muito melhor se fosse só isso sabe concentrar só isso acho que pegou uma parada que não é da pessoa não saber trabalhar direito até o racismo que os filhos dele ele sofre mesmo é debatido só tipo num framezinho e olha lá tá ligado que aquela cena da escola lá que o cara trata trata o filho dela de forma diferente aí o zelador que o irmão dele vai interfere ele vai e sai correndo mas fora isso não é levantar da discussão em nenhum momento eu acho que é igual a minha família como eu falei tá ligado sei lá ao mesmo tempo mas você tudo nada você olhando uma beleza eu sou negro eu tô eu tô vendo diferença entre eu e minhas amigas e parece que ninguém ver deve ser uma parada louca de ser você tá nesse mundo igual acontece com a filha dela que tem que esconder que tá buscando essa nome que se encontrar para a família daria para ter pelo menos um diálogo com o irmão dela algo do tipo eu acho não podia né não podia ter muita coisa acho que como a pessoa não soube trabalhar acho que era melhor concentrar só no como é que chama só na principal tipo se não vai dar para tipo mexer com tanto personagem eu acho que daria para fazer o filme dela igual porque começa com ela falando eu fui a a melhor fazer o final vendedora durante dois três anos eu ainda tô aqui fudida financeiramente ligado aí que é quando ela abriu um vídeo usina de uma família branca rica e dá meio que o estalo nela aí eu acho que o filme poderia ser isso tá ligado a vida dela antes e o filme terminava com ela abandonando os filhos e indo para essa nova casa ou não eu não podia achar não sei eu acho que eu acho que para mim o melhor que o filme podia discutir a questão dela tá no bairro de branco também era a melhor coisa que podia discutir dela tá no bairro de branco dela tá tendo que se provar o tempo inteiro todas essas coisas toda essa rotina bizarra que ela tinha de ter que pensar mil vezes a gente falar qualquer coisa sabe porque também ela não tem nenhum diálogo sobre isso com o marido dela né também parece que ele só não tem nenhuma abertura não tem nenhuma abertura parece que eu só fui esquecer mas só beleza você casou comigo você virou a dele tá ligado você é branca transparente que pronto eu não faço sentido e foi foi para pensar realmente mas mas vale pegar para assistir eu acho uma horinha e meia vale não vale não vale não só vai ter gatilhos e vai perder seu tempo sinceramente então dá um boa noite esse filme é tudo gatilho para quem é negro acho que se você for branco você vai assistir aí de boa noite no Brasil essa mulher aí tá ali é ferrada a família dela todinha no máximo o menino dela não e é isso filho estarão ferrados aqui no vazio eu ia tá tomando bafolete a polícia e se postasse no Twitter e eu tô tomando bafolete a galera do Twitter também eu ia ser dos dois mundos então parecer final Polaris nota dó não vale a pena você vai perder seu tempo mais uma produção da Netflix que eles não tiveram muita apreço a pesquisar sobre essas nuances aí de ser negro sabe eu só tipo opa tem roteiro aqui tem roteiro aqui para negos bota aí sabe você tem muita pesquisa até mais gente até a próxima curta e comente aí que você achou do vídeo em cima para cá você já tremeu assistir o filme e Polaris tanto dentro a top top 10 filmes Polaris eu dei agora ele tá abaixo só do Wakanda 2 e depois Homem-Formiga Homem-Formiga O meu tá nesse livro aí agora então até a próxima se inscreve lá